Quando o frio de junho chegar E o vento gelado soprar Certamente de mim lembrará Com saudades e muita emoção Não se esquece assim deste jeito De um amor tão puro e perfeito Que um dia morou No seu coração Não adianta partir agora Para longe você ir embora Se quem ama está ficando aqui Já está mudando o tempo Chegando o frio e o vento É loucura você partir O frio de junho é triste Lembrará do nosso amor O frio de junho é triste Causará em você grande dor Não adianta partir agora Para longe você ir embora Se quem ama está ficando aqui Já está mudando o tempo Já está mudando o tempo Chegando o frio e o vento É loucura você partir O frio de junho é triste O frio de junho é triste Lembrará do nosso amor O frio de junho é triste Causará em você grande dor Causará em você grande dor Se quem ama está ficando aqui Já está mudando o frio de junho é triste E isto é para complex Masau, o frio da junho é triste